A Rádio Mais Amiga A TV Jardim O som mais quente do verão A verão Verão a TV Jardim É festa, é ano novo Feliz 2014 A atividade É tentar comemorar É festa, é felicidade Bem-vindo ano novo na atividade Na sintonia da estação Sinto o clima do verão Vem dançar, vem curtir com a gente A TV Jardim A atividade é bem A TV Jardim 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 A TV Jardim